Música Meus pensamentos tão conforme eu viajo Eu vou pra onde Deus quiser Um videoteiro que dentro de mim retrata Todo o meu inconsciente de maneira natural Tô indo agora pra um lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de pardaz Cantando para a majestade o sábia A majestade o sábia Tô indo agora tomar banho de cascada Quero adentrar nas matas onde eu chacei o Deus Aqui eu vejo plantas lindas e cheirosas Todas lindas do passagem Perfumando o corpo meu Tô indo agora pra um lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de pardaz Cantando para a majestade o sábia A majestade o sábia Esta viagem dentro de mim foi tão linda Vou voltar a realidade pra este mundo de Deus É que o meu eu este tão desconhecido Jamais serei crente Este mundo sou eu Tô indo agora pra um lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de pardaz Cantando para a majestade o sábia A majestade o sábia Lindo Tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de pardaz Cantando para a majestade o sábia A majestade o sábia Tô indo agora pro lugar todinho meu Tô indo agora pro lugar todinho meu Tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de pardaz Cantando para a majestade o sábia A majestade o sábia A majestade o sábia Obrigado.